E para encerrar o programa de hoje, estamos aqui com a Maria Helena, acompanhando a matéria sobre Estrela do Mar, no nosso quadro com acessibilidade. As estrelas do mar são animais marinhos que fazem parte de um grupo denominado equinodermos, da classe asteroides. Entre os seus parentes mais próximos, podemos citar o ouriço do mar, a bolacha do mar e o pepino do mar. Existem cerca de 1.600 espécies de estrela no fundo do mar, em todos os oceanos do mundo, dos trópicos até as águas polares. O corpo destes animais podem apresentar diversos aspectos. Pode ser liso, rugoso ou com espinhos bem evidentes. Possuem um determinado número de pontas, denominadas braços, que formam a sua simetria. As estrelas do mar são carnívoras, alimentam essencialmente de moluscos, crustáceos, vermes e alguns peixes. São predadoras e muitas vezes caçam animais maiores que elas. Elas podem colocar o estômago para fora do corpo para se alimentar. Isto porque não são capazes de mastigar. Utilizam as enzimas digestivas do estômago para auxiliar na ingestão e digestão. Também possuem uma incrível força em seus braços, que aplicam para abrir conchas de mexilhões, um dos seus alimentos preferidos. A movimentação é feita com a ajuda dos seus pés ambulacrários, operados por um sistema hidráulico. E sua respiração é feita através das branquias. Quando estes animais estão em um ambiente desfavorável, eliminam suas próprias vísceras pelo ânus. E só regeneram algumas semanas depois se o ambiente se tornar favorável. Isto provavelmente acontece para que possam economizar energia e não morrem. São animais sem coração, porém, possuem um líquido com função semelhante ao do sangue, chamado hemolinfa. Também não possuem cérebro, mas sim um sistema nervoso muito complexo sobre a pele, na forma de redes e anéis. No final de cada um dos braços, a estrela do mar tem um olho simples para perceber a luz e a escuridão, bem como para detectar o movimento de outros animais. Sua parede corporal é coberta por grânulos, tubérculos e espinhos, protuberâncias que permitem que a estrela do mar obtenha oxigênio da água. Por não possuir nenhum filtro no sistema respiratório, a contaminação das águas as destrói, já que não conseguem processar as toxinas e respirar. Sua parede corporal é coberta por grânulos, mas não possuir nenhum filtro no sistema respiratório, 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 Legenda Adriana Zanotto